A primeira mensagem é confiança, confiança no trabalho, confiança nesse grupo, tem certeza, o resultado vai chegar, está chegando antes que se espere. Obviamente foi um primeiro trabalho depois de duas semanas apenas de pré-temporada com vários jogadores que estão muito tempo sem jogar. E isso não incomoda, claro que ninguém gosta de começar perdendo, mas tenho certeza absoluta que o resultado e a resposta virão rapidamente. Com relação a reforço, acho que está claro que a confiança nesse grupo que vai dar resultado, a gente está pensando em coisas, continuando pensando em algumas situações que valham a pena, que agreguem bastante, que sejam boas oportunidades, não precisam fazer loucuras, mas nós estamos de olho e essas situações podem acontecer.